Fala aí pessoal, beleza? Esse daí é um PS3 que eu encho de jogos e faço pra venda Esse tá indo pro Eferson Leonardo de São Paulo Ele quis aí com esse tema do Breaking Bad, né? Mostrar pra vocês aí, ele quis jogos de PS2, jogos de Retro Alguns jogos da PSN também que eu coloquei pra ele E jogos de PS3 Mostrando aí como fica muito bonito o videogame, né? Tanto o tema quanto os jogos são a escolha do cliente Eu faço ali também o fundo referente ao tema, né? Mostrar pra vocês aqui alguns jogos da PSN Esses jogos são remasterizados Tem Street Fighter, tem os Resident Evil Tem Mortal Kombat e por aí vai Então vou estar mostrando pra vocês aí no decorrer do vídeo Aí acima tá o meu canal do YouTube Onde tem bastante vídeo lá desse e de outros produtos que eu vendo também Dei uma olhadinha em tudo Tem o meu Instagram também Tem bastante vídeo e foto de vários produtos que eu vendo Aí em cima também o meu WhatsApp, né? Pra quem quiser entrar em contato pra fazer a compra, tirar alguma dúvida Fazer orçamento Tá tudo aí E na tela também aí o endereço do meu site Lá tem valores e formas de pagamento de todos os produtos que eu vendo Aqui na plataforma também Tem vários vídeos de outros produtos que eu vendo também, né? Outros videogames aí Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Xbox, PS3, PS2 Então tem uma variedade grande Dei uma olhadinha em tudo aí E siga aí também pra ficar por dentro das novidades Sempre tô postando vídeo novo, né? Todo dia eu posto um vídeo aqui Quase todo dia na verdade, né? Então acompanha aí pra ficar por dentro Mostrando pra vocês aqui como fica os jogos de PS3 também E é isso, acompanha dois controles O cabo de força vai completo Jogos e o tema, a escolha do cliente, beleza? Mostrando mais um videozinho aí Só curto, né? Pra tá mostrando pra vocês mais um videogame enviado E é isso Sigam aí pra ficar por dentro Deixem mensais aqui também que eu respondo todo mundo Então até o próximo vídeo Valeu Aquele abraço Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend